Eu sou o Alexander Miller, eu sou o Mário Cizanano, nós somos a Comfort Aligner. A Comfort Aligner é uma empresa especializada em movimentação dentária, com a utilização de mecanismos auxiliares para essa movimentação dentária, que são os famosos alinhadores dentários transparentes. Os alinhadores são como se fossem umas placas transparentes que são trocadas pelo paciente de 15 em 15 dias. Elas vão movimentar os dentes do paciente da mesma forma que os aparelhos convencionais. A diferença grande está no conforto e principalmente na estética. Eu e o Dr. Alex já trabalhávamos juntos na mesma clínica, eu sou especialista em estética e prótese dental, ele em ortodontia. O Dr. Alex já possuía a marca, então avançamos juntos no conhecimento disso para a ampliação da marca. No momento de imaginar estar no tanque, as emoções borbulham, né? Mas com certeza será um desafio interessante. Ambos estamos ansiosos por esse momento e tenho certeza que vai acontecer tudo bem. Quando o produto é bom e o mercado promissor, dá sim para tentar nadar ao lado do concorrente. Ainda mais se o empreendedor conseguir aquela turbinada que só um tubarão consegue dar. Olá, tubarões. Meu nome é Alexander Miller, sou dentista, especialista em ortodontia e sou o fundador da Comfort Aligner Alinhadores Transparentes. Eu sou o Mário Cizernando, especialista em estética dental e prótese dentária e CEO da Comfort Aligner. Eu vou explicar rapidamente para vocês o que são os alinhadores transparentes ou também conhecidos como os alinhadores invisíveis. Com a evolução tecnológica, hoje a gente pode escanear os dentes do paciente e transportar essas imagens 3D para um programa específico. Esse software, manipulado por um especialista, vai movimentar e colocar os dentes na posição ideal. A Comfort Aligner é uma empresa que fabrica alinhadores dentários transparentes há aproximadamente 3 anos. Nós estamos, então, oferecendo 30% num valor de 300 mil reais. Então, tubarões, quem está disposto a valorizar sorrisos inspiradores com a Comfort Aligner? Alexander e Mário, sejam bem-vindos à sétima temporada do Shark Tank Brasil. Obrigado. Parabéns pela criação da empresa. Para aquecer um pouquinho e dar um pontapé inicial para a gente começar a entender, eu gostaria de saber os números de vocês de 2021 e 2022. Em 2020, nós tivemos um faturamento de 160 mil reais bruto. Em 2021, de 205 mil reais. Em 2022, em até final de abril, um faturamento de 96 mil reais bruto. O que justifica esse faturamento tão baixo? Por quê? Caído, o que aconteceu? Desde 2019, quando o Dr. Alex iniciou a Comfort Aligner, o único investimento com o Marte que nós tivemos foi a garganta. Você acha que aqui, no começo da gente, você acha que foi o quê, bicho? Foi a cara, a garganta, mas o produto tem que ter tração, ele começa a acontecer. Por que que ele não aconteceu? Claro, teve aquele princípio de pandemia, né, 2020, então isso com certeza influenciou, mas o principal motivo foi o não investimento em marketing. Faz um comparativo com o mercado, da hora de um dentista oferecer isso para um cliente, fala assim, olha o seguinte, eu tenho esse produto e tenho o produto que já tem no mercado. Certo. Faz um comparativo para mim, vende para mim, por favor, esse produto aqui para a gente. Qual é o seu diferencial? Essa história, né, tipo, por que que eu vou investir no teu produto e não no que tem no mercado já? O alinhador, ele é uma sequência de placas, uma sequência de placas transparentes, que cada placa vai movimentar um dente em específico. Antes de chegar essas placas, que é como esses kits que vocês têm ao lado, nós realizamos um planejamento virtual, ou seja, o paciente vê o caso dele, como está e como ele pode ficar. Coisa que não acontecia com os alinhadores fixos, com os aparelhos fixos, aparelhos metálicos, né, aqueles com brackets. Mas o concorrente faz tudo isso que você está falando? Faz até ele, só não... Você percebeu que agora o que a gente está te cutucando, para você convencer, como assim, eu sou um dentista, eu quero colocar o seu produto, me traz o diferencial, me convence, para que eu coloque... Para mais confortável, então... Peraí, 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 peraí. O nosso... Por que que eu vou usar você? Assim, ó, o nosso diferencial primeiro está na assistência técnica especializada. Hoje a gente consegue ter uma conversa individualizada com o ortodontista, certo? Outra coisa, o custo é mais acessível. Quanto custa o produto e por quanto que o dentista vende? Ticket médio atual da Confort Aline é de R$2.100,00. Para o cirurgião dentista... R$2.100,00. Isso. Qual é o custo? Cada alinhador, ou seja, cada placa que vai movimentar um dente, nós passamos... Nós temos um custo de produção de R$30 a R$35,00. Nós passamos para o cirurgião dentista, para a clínica, cliente R$90 a R$95,00. Deixa eu fazer um raciocínio rápido com vocês aqui, tá? E isso responde um pouco, talvez, a pergunta do Caíto, que é por que que vocês não escalaram ainda, tá? Na verdade, eu tenho a resposta para isso. Então, tenta responder primeiro. A gente chegou no limite de produção. Então, nós trabalhamos hoje, para você ter uma infraestrutura num laboratório de 50 metros quadrados, começamos com uma impressora, hoje nós temos quatro impressoras, nós temos três funcionários mais dois colaboradores. E um dos motivos da gente estar aqui é justamente para nós investirmos em marketing e aumentar a estrutura. Então, vocês vão ter um investimento, tem que fazer um investimento muito grande em equipamento. Provar. Provar. A larga escala... Esse R$300 mil aqui não é nada para isso, né? Vocês já tiveram algum pedido que vocês não atenderam? Não. Não, já tivemos casos, por exemplo, que ia ser muitos casos seguidos na mesma semana e passamos para... Ou seja, ao invés de entregar um prazo... Conseguiu atender? Conseguimos, em resumo, sim. O nosso... Em resumo, Caíto, para simplificar um pouco isso, o nosso churn é de 3%. Pra mim não ficou claro ainda se o que vocês precisam para crescer é investir nesse parque industrial ou se é captar mais clientes? Ambos. Ambos. Então, destrincha para a gente, esses R$300 mil. Certo. Vai para onde exatamente e quanto que a gente vai esperar de faturamento com esse investimento de R$300 mil? Eu estabeleci cerca de 33% para cada segmento. Por exemplo, 33% disso, ou seja, R$100 mil, pode ser colocado em marketing. Claro, não somente uma posição distribuído isso, bem como não será um investimento único, né, Carol? Isso é um investimento distribuído dentro de etapas. De acordo com o que o marketing vai crescendo, a empresa vai sendo ampliada, os equipamentos vão sendo comprados. Pode ser comprado o equipamento, como o João falou, de imediato, pois é possível que aumente a produção. Sim, precisamos de um colaborador a mais. Sim, também, com certeza. Mas isso será distribuído de acordo com a necessidade. Você falou que o seu diferencial era, um, a questão do preço. Quanto custa o teu concorrente? Seus principais concorrentes hoje. Um caso, por exemplo, que da Comfort Highline levaria um ticket médio para ter uma base de R$2.100 mil, um concorrente pode valer de R$6.000 a R$7.000 para a clínica odontológica. Então um dos seus diferenciais é que você coloca mais margem no bolso do dentista. Exato, ou seja, nós colocamos mais margem. Com o seu dentista, essa é a primeira pergunta, porque se você quer escalar isso, você vai ter que comunicar para o seu dentista que vale mais a pena usá-lo. Perfeito. Segunda questão, você é, quando você tem o dentista, eu posso, eu sou uma dentista, eu estou comprando o teu produto, eu preciso ser exclusiva sua ou eu posso usar qualquer produto? É, não podemos... Se eu quiser ter 10 produtos na prateleira? Não podemos ter o critério de exclusividade na área da saúde. Hoje a gente tem uma parceria já firmada, um dos motivos de eu não poder investir é exatamente esse, é o fato de eu já ser parceiro do maior do mundo hoje, então por esse motivo eu estou forte. Eu não vejo como eu poderia agregar no negócio de vocês e por esse motivo eu estou forte. Sentir falta de mais firmeza em número, cara, mais consciência de número, eu sei que não dá para saber tudo, mas assim, tipo, se a gente colocar energia aqui, a gente vai levar para esse caminho, a minha capacidade de produção hoje é essa e por esse motivo eu estou forte. Tá, Joel. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pelas palavras. Acho que é um mercado que ele precisa de muita dedicação nesse, como todo, mas especificamente porque você vai estar falando com muitos dentistas, muitos profissionais. Então é uma coisa muito técnica, infelizmente eu não tenho capacidade também para avaliar esse negócio. Por esse motivo eu estou fora. Você sabe que é um mercado que eu não entendo a fundo, né? Então para poder fazer uma proposta eu precisaria validar, levar em alguma rede grande, tem vários amigos também nessa linha, com todo respeito ao trabalho que o César Menzato faz de franquias voltadas para dentistas. Então eu teria que validar com eles para poder fazer uma proposta para vocês. Entendi. Bom, eu vou fazer uma proposta condicionada. Como eu tenho esses, né, dois grandes amigos eu que acho que podem colaborar, podem comprar, então eu topo os 30% dos 300 mil, mas condicionado a gente fazer essas duas apresentações. Eu vou na reunião com vocês, a gente vai destrinchar, se eles toparem eu vou investir, porque também não faz sentido ter, investir e atrapalhar o negócio de vocês, se eu não conseguir abrir nenhuma porta. Perfeito. Ok? Faz sentido para vocês? Faz todo sentido. Fechado. Parabéns, hein? Obrigada. Obrigada. Isso mesmo, obrigado. Obrigada. Obrigado. Sorriso. Obrigada. Vamos trabalhar. Obrigado. Obrigado, menino. Sucesso, hein? Valeu. Uhul. Valeu. Yeah. Vamos lá, é isso aí. Curtiu esse vídeo? Clique aqui, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que está precisando de dicas sobre empreendedorismo. E aí